Explosões e tiros foram registrados nesta sexta-feira em um bairro do norte da capital ucraniana, Kiev. Os moradores de Obolonsk correram para buscar proteção quando ouviram as explosões. Tropas russas intensificaram nas últimas horas a ofensiva contra a capital, onde vários mísseis caíram durante a madrugada. A Rússia garante não mirar alvos civis, mas o presidente ucraniano afirmou que isso não é verdade. Eles dizem que civis não são um alvo, mas isso é outra mentira deles. Na realidade, eles não diferem às áreas em que operam. Aos cidadãos da Federação Rússia que estão protestando, nós os vemos. Isso significa que vocês nos ouviram. Isso significa que vocês começaram a acreditar em nós. Lutem por nós contra a guerra. No segundo dia da invasão russa, os combates estão cada vez mais intensos nas proximidades da capital. As tropas ucranianas informaram que enfrentam unidades de blindados russos nas localidades de Jimer e Ivankiv, situadas a 40 e 60 quilômetros ao norte de Kiev, respectivamente. O Ministério da Defesa ucraniano pediu que os civis informem sobre movimentos inimigos, façam coquetéis molotov e neutralizem os ocupantes. O Ministério da Defesa ucraniana, santo por favor. O Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa. Abertura